Estamos aqui com muita alegria para rezarmos um pouquinho com você. Esse é o momento que nós podemos, através da fé, com fé, vencermos os gigantes da nossa vida. Muitas situações que nós vivenciamos e que sem fé, meu irmão, minha irmã, a gente não consegue. Por isso eu convido você, neste dia, parar um pouquinho e refletir com a gente. Vai ser uma alegria rezarmos juntos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aqui, aos pés de Nossa Senhora de Guadalupe, queremos entregar este momento a ela. Você que está na sua casa, nos assistindo através da TV Evangelizar, pelo YouTube, por outros aplicativos. Nós queremos que você pare agora. Este é o momento da graça. É o cariose na sua vida. E com certeza Deus quer falar contigo. Vamos rezar essa Ave Maria, pedindo que Nossa Senhora esteja lhe cobrindo com o seu manto sagrado. Assim como toda a nossa meditação. Assim como tudo aquilo que nós vamos refletir nesse dia, rezar nesse dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E reze assim comigo. Espírito Santo, Onipotente, iluminai a nossa mente. Quero que você pegue a sua Bíblia, se possível. E no capítulo 15 de Lucas, versículo 11. Capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, versículo 11. Nós vamos refletir sobre o filho pródigo. Este capítulo que é um dos evangelhos e capítulos que eu mais gosto. Porque justamente fala sobre a misericórdia do Senhor. Diz-se ainda, um homem tinha dois filhos. O mais jovem disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, O filho mais jovem partiu para uma região longínqua. E ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome. E ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região. Que o mandou para ser, para os seus campos, cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam. Mas ninguém lhes dava. E caindo em si, se questionou. Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora. Procurar meu pai e dizer-lhe, Pai, peiquei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda longe quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe, Pai, peguei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, E de depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o, comamos e festejamos, pois este meu filho estava morto e tornou-o a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Palavra da salvação. Graças a Deus. Meus irmãos, para nós, Copiosa Redenção, quando se trata de misericórdia, este de fato é um dos textos que nós elencamos para falarmos. Porque veja, este pai, precisamos entender o contexto da época. Este pai tinha dois filhos. normalmente na Bíblia, quando fala dois filhos, significa duas realidades, duas atitudes que podem ser realizadas por uma mesma pessoa. Mas ele tinha dois filhos. e o mais novo lhe pede a herança. Vocês sabem que na cultura judaica, quem tem a possibilidade de receber a herança do pai é o mais velho. Sim, é o mais velho que recebe. E unicamente o mais velho. não é como a nossa cultura em que a herança é repartida para todos os filhos. Não. Naquela época, a herança era repartida para o filho mais velho. Nossa, mas que injustiça. Mas sabe o que significa? Que o mais velho com a herança do pai seria responsável em cuidar de todos os outros irmãos, os mais novos. assim como os seus familiares. Então, quando o filho mais novo pede essa herança para o pai, primeiro, ele não tinha direito de herança nenhum. Segundo, ele está dizendo eu quero caminhar com as minhas próprias pernas e não confio no cuidado de ninguém. meus irmãos, quantas vezes nós também agimos como este filho mais novo. Achamos que temos tantos direitos diante de Deus, achamos que temos tantos direitos e Deus somente tem deveres a cumprir cada um de nós. e além disso, quando nós temos a possibilidade de uma providência de Deus, nós acabamos vivendo uma autossuficiência. eu não preciso disso. Isso também é ser filho pródigo. Isso também é ser um filho que se afasta da casa, da misericórdia. E continuando neste evangelho, o filho mais novo sai com a herança que ele não tinha direito e aí nós já vemos a misericórdia do pai, porque o pai ele sabe que aquele filho não tem o direito daquela herança, mas mesmo assim ele o dá, gasta tudo e no fim de tudo ele vai cuidar dos porcos. E veja o que que ele fala aqui, eu queria matar a fome com as molotas que os porcos comiam, mas ninguém me dava. Sabe, meus irmãos, nós que vivemos este carisma da recuperação independente de drogas, muitas, muitas e muitas vezes, nós vemos pessoas que são criadas por Deus, são amadas por Deus, são criadas para serem amor, por conta de várias situações de sua vida se perdem, como este filho caçula se perdeu e se identifica, sabe com o que? Se identifica com os porcos, se identifica não mais como pessoa, não mais como um ser humano, não mais como um filho ou uma filha de Deus, mas se identifica com os porcos. Veja que aquilo que é uma percepção vai se distorcendo, a percepção de ser filho, de ser filha, de nascer para o amor, de nascer com o amor, de ser amor ao mundo, distorceu tanto que eu me contento com a comida dos porcos. E tantas vezes eu ouço as nossas filhas falarem, eu mexia no lixo para comer alguma coisa, quem é que mexe no lixo? Quem é que vasculha o lixão? Muitas vezes são os cachorros que ficam na rua, que não tem dono, que não tem casa, eu me identifico com eles e começo a vasculhar os lixos. Veja, filho, veja, filha, talvez você não chegou a esta situação, talvez você não chegou a realmente virar o lixo nas ruas. Mas quantos outros lixos nós vamos deixando que entram na nossa casa? Já percebeu como muitas vezes nós deixamos que relacionamentos tóxicos façam parte da nossa casa como se nós fôssemos um terreno baldio? Nós não vamos atrás do lixo, mas o lixo entra na nossa casa como se ali não fosse um território sagrado. E eu digo para você, você é um território sagrado, você é um território sagrado de Deus, você foi formada, criada pelas mãos da trindade, meu filho, minha filha, a tua vida é uma benção. Essa situação que você está de ser um terreno baldio em deixar que as pessoas depositem ali os seus lixos, você vai precisar dar limite. Não. Quem não te respeita como terreno sagrado, quem não te respeita como lugar sagrado de Deus, quem não te respeita como um templo santo, um templo do Espírito Santo, não dá para ficar na sua vida. Então, muitas vezes, nós somos o filho pródigo que não procuramos o lixo, mas deixamos que o lixo entre na nossa casa. Eu estou falando de tantas fragilidades que nós temos enquanto pessoas e nos acostumamos com elas, como se a nossa vida fosse apenas esse pequeno horizonte. E eu digo para você, Deus te chama além. Deus te chama a ir além. E quando literalmente a ficha do filho pródigo caiu, ele percebeu que ele poderia voltar para casa. Ele percebeu que ele poderia encontrar na casa do pai a possibilidade pelo menos de ser escravo, porque pelo menos os escravos comiam, pelo menos os escravos tinham algo que poderiam viver. Era esse o pensamento do filho pródigo. E às vezes a gente se contenta com esse pensamento. Eu já pequei tanto na minha vida que mesmo eu voltando para Deus, mesmo me confessando, mesmo me colocando no sacramento da penitência, da reconciliação, mesmo comungando, eu não sou digno, eu sou escravo. E eu vou dizer para você, o escravo não sabe o que faz o seu Senhor. Deus não te chama para uma relação de escravidão. Muitas vezes as coisas do mundo nos chamam para uma relação de escravidão, mas Deus não. Deus te chama para uma relação de filho. Deus te chama para uma relação de filha. E foi isto que o Pai misericordioso fez com o seu filho. Porque no momento em que ele viu o filho chegar, ou seja, eu fico imaginando esse Pai misericordioso esperando a chegada desse filho há tanto tempo, porque nós não sabemos quanto tempo isso durou, quanto tempo que o filho pródigo ficou neste mundo de escravidão, neste mundo de miséria, não sabemos, mas o que sabemos é que o Pai estava ansioso pela sua volta. O Pai necessitava da presença daquele filho e todos os dias ele olhava para ver se o filho voltava. O filho estava longe quando seu pai o viu. Certamente o filho pródigo estava deformado e assim a gente fica quando estamos distantes de Deus. Nos desfiguramos, nos deformamos. Ele não estava mais com o semblante que ele tinha de um filho saudável. Com certeza estava sujo, com certeza estava magro, mas o pai o reconheceu. Deus reconhece a tua essência, meu irmão, minha irmã, Deus reconhece diante de todas as situações que você já viveu, que foi de fato te ferindo, te deformando, te desconstruindo, te flagelando, mas quando Deus olha, Ele sabe quem você é. E você é muito mais do que aquilo que você fez. Você é muito mais do que os seus pecados. Você é muito mais do que a condenação que você dá para você mesmo. O filho queria ser escravo. E muitas vezes, mesmo nós, voltando para Deus, saindo do nosso pecado, nós achamos que não somos dignos e não somos mesmo. Não pelos nossos merecimentos, nós não somos dignos, mas Deus nos faz dignos da presença dEle. E é por isso que o Pai pede depressa para que os seus servos tragam a melhor túnica. Coloque o anel do dedo daquele filho, sandália nos pés e viva uma festa. Não é por você, não é pelos nossos méritos, não é pelo mérito de ninguém a não ser dele. O próprio Cristo na cruz, com o seu sangue precioso, com as suas chagas, nos dá de volta o anel do dedo, nos dá a túnica mais linda, nos dá as sandálias nos pés, para que a gente não fique rastejando como um animal abandonado, mas caminhe como filho e filha amada de Deus. A cruz, meu irmão e minha irmã, nos trouxe essa dignidade. É por Cristo que somos lavados, é por Cristo que somos novamente levantados daquela situação que estávamos. Vamos rezar junto por este momento, para que o Senhor nos dê a graça de termos esse coração aberto, não para entendermos a sua misericórdia, mas para acolhermos a sua misericórdia. Senhor, nós queremos te pedir por estes filhos que hoje nos ouvem. Queremos te pedir, Senhor, por cada um deles, para que eles estejam com seus corações abertos, seus ouvidos atentos a essa palavra. Porque não são pelos nossos méritos, Senhor, que conseguimos viver as virtudes, a santidade. Sim, precisamos da nossa parte, precisamos caminhar com as nossas pernas, mas é através do teu sangue precioso, Senhor, que nos deu essa dignidade. Não somos nós que dizemos quem tem dignidade ou quem não tem, Senhor. Não nos cabem a nós julgarmos, porque o Senhor conhece a história de cada um, o Senhor conhece a vida de cada um e o porquê de suas escolhas, mais o Senhor te convida, o Senhor me convida, o Senhor nos convida neste dia a colocarmos o manto de festa, a túnica de festa, o anel nos dedos, as sandálias nos pés, porque somos, somos filhos e filhas amadas do Senhor. E viva dessa forma, meu irmão, continue buscando a igreja, continue buscando os sacramentos, continue se reconciliando com este Senhor. No momento em que nós vivemos o sacramento da reconciliação, é um pouco do filho pródigo de nós que se encontra com o Pai das misericórdias. Deixe ser tocado por isso, deixe ser amado por este sacramento. Quando nós comungamos, quando nós recebemos o corpo do Senhor, a sua presença se desfaz no nosso sangue, se mistura conosco e nos dá a força que precisamos para continuar vivendo nessa configuração com Ele. Somos chamados a não nos desfigurar como o filho pródigo, mas somos chamados a nos configurar com o próprio Cristo. Que nesse dia possamos ter esse coração sedento do Senhor, para que a cada momento Ele nos ensine a viver com o seu coração misericordioso e aprender dele também a ser misericórdia. Muito obrigada por estar conosco neste dia, neste programa, com fé venceremos e te espero num próximo programa para que possamos rezar e meditar juntos. Deus te abençoe. Tchau,